Que cúmplices em ação, com nossa rima jogamos Chiquititas no chão Pra arrebentar chegamos mais uma vez, acabamos com o carrossel E agora é com vocês, Chiquititas é um lixo, todo mundo tá sabendo A batalha mal começa e vocês já tão perdendo Quando cês tão no ar o Silvio Santos chora, pois sabe que com vocês foi dinheiro jogado fora Vejam só quem chegou querendo combater as patricinhas infantis do SBT Quando vocês cantam, sobe o cheiro de bosta, a sua novela é ridícula e idiota Cúmplices de um resgate, anda muito mal, quando começa teu capeta troca de canal É impossível na TV ter algo pior, até o programa da Xuxa consegue ser melhor Chiquititas, acalmem as periquitas, meninas feias pensando que são artistas O tema de abertura de vocês é cansativo, diferente do nosso que é muito divertido Menininhas coitadinhas dentro de um orfanato Ai que peninha, nossa que roteiro chato